Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma aula de circuito intervalado para braços, pernas e abdômen. Esse é um vídeo da série 45+, do Portal Fica em Forma. Roda a vinheta! E aí, tudo bem com você? A aula de hoje vai ser um circuito intervalado. A gente vai trabalhar um pouquinho de pernas, braços e também abdômen. Você só vai precisar, como material, de um degrau. Você vai ver que eu vou usar aqui na aula um estepe, porque eu tenho um estepe em casa. Mas você pode fazer uso de qualquer tipo de degrau que você tenha na sua casa. Sabe, um degrau de escada, ele só não pode ser muito alto, tá gente? Um degrau aí de tamanho, de altura padrão, já tá de bom tamanho. É só isso que você vai precisar. Ah, Denise, mas eu não tenho degrau. Mora em apartamento, o degrau só tem na escada. Lá no corredor eu não vou poder fazer. Então, não tem problema. Você pode fazer o mesmo exercício que eu vou fazer sem usar o degrau. Ele só vai ser menos intenso, tá? Essa é a única diferença. Mas dá pra fazer também só usando o chão. Só imaginando ali o local onde você vai pisar como se fosse um degrau. Entendeu? Se você ficar com alguma dúvida sobre os exercícios, sobre esse vídeo, coloca aí nos comentários que eu vou responder. E se ainda não se inscreveu no canal, corre, se inscreve e clica no sininho pra receber as notificações. Assim o YouTube vai te avisar toda vez que eu publicar um vídeo novo por aqui. E se curtir o vídeo, já deixa o seu joinha aí embaixo, porque isso ajuda aqui no crescimento do canal. E ajuda a levar esse conteúdo pras outras pessoas que querem se exercitar em casa também. Então, vamos lá. Vamos começar a nossa aula. Ah, você também vai precisar de um cronômetro, tá? Pode ser o do celular. O primeiro exercício é um afundo. Apoie o pé no degrau e leva a outra perna lá atrás. Você vai manter as pernas afastadas mais ou menos na largura do quadril. Não tenta alinhar os pés, tá? Porque assim você consegue manter o equilíbrio. Flexiona os joelhos. Sendo que o da perna de trás, ele vai alinhar mais ou menos ali com a altura do degrau que você tá fazendo o exercício. São 30 segundos pra cada exercício. Ajuste o seu cronômetro e vamos começar a prancha. Braços afastados, na largura dos ombros, os pés lá atrás, a coluna retinha, tá? Não deixe o quadril alto. Se for difícil pra você fazer essa posição, pode apoiar os cotovelos no chão. Se ainda assim for difícil, apoie os joelhos. Mas não deixa o quadril encostar no mat, no colchonete. Acabados os 30 segundos, a gente vai fazer agora uma flexão de braços. Afasta os braços, ali um pouco mais largos do que os seus ombros. E flexiona o cotovelo. Você pode descer um pouco mais do que eu tô descendo. Eu não tava conseguindo fazer porque meu ombro tava machucado. Os joelhos podem ficar apoiados no chão e a coluna desce reto. Se isso for fácil pra você, pode fazer naquela posição que eu tava na prancha, com os pés apoiados no chão. No próximo exercício, uma elevação de quadril. Você vai tirar vértebra por vértebra do chão e voltar também vértebra por vértebra. Pés afastados na largura do quadril. Dá um jeito de segurar ali o seu cronome, uma posição que você consiga enxergar. Ou então, programa algum que tenha bip, avisando que acabou o tempo. Vai subir e descer o quadril, contraindo o glúteo, pra trabalhar bastante aí glúteo e posteriores de coxa, tá? Vai ficar de pé e agora vem uma pausa ativa. Sobe e desce do degrau durante 30 segundos. Esse é o descanso, tá? Passados 30 segundos, a gente vai emendar no primeiro exercício, que é o afundo, lembra? Pé apoiado no degrau e desce a perna de trás, fazendo como se fosse um agachamento, tá? Só que com uma perna na frente e a outra atrás, na posição antero-posterior. A velocidade de execução desse exercício é a maior velocidade que você conseguir, desde que o exercício saia com a execução perfeita. A gente vai agora pra prancha. Prepara a prancha e já segura. Abdomen contraído, a coluna retinha, braços afastados da largura do quadril. Pode ser que comece a ficar difícil pra você. Então, apoie os cotovelos no chão. Se ainda assim tiver difícil, apoie os joelhos. A gente começar a tremer no exercício é normal, tá? É da fadiga. E já vamos pra flexão de braço. Você pode continuar daquela posição da prancha, ou então fazer como eu, apoiando os joelhos no chão. Pode descer o peito na direção do mat, do colchonete, um pouco mais do que eu tô descendo. O próximo exercício é a elevação do quadril. Vai subir e descer o seu quadril. Cuidado pra não desalinhar, tá? O quadril, ele não vai ficar mais alto do que o peito. Do teu ombro até a ponta do seu joelho, quando o quadril tá lá em cima, fica retinho, como se fosse uma tábua. Vai passando vértebra por vértebra no chão, pra subir e pra descer. Não precisa fazer muito rápido, tá? Sente trabalhar ali a musculatura posterior da sua perna. Vamos ficar de pé e é o nosso momento do descanso. Nossa pausa ativa. Sobe e desce do degrado. Levando a sua perna lá pra trás. Já vai emendar agora no afundo de novo. 30 segundos cada exercício. Lembra de não alinhar um pé com o outro, tá? E pra que você consiga manter o equilíbrio. Vamos lá pra prancha de novo. Prepara. Apoie os pés, os braços, sobe o quadril e segura. Mãos afastadas na largura do ombro. Lembra disso. Ó, uma dica. Quanto mais afastado seu pé estiver lá atrás, mais fácil é manter a posição. A gente vai preparar agora pra flexão de braço. Organize seu corpo direitinho. Vai descer o peito na direção do chão. Lembra da coluna? Fica bem retinha. Eu já falei, mas eu vou lembrar de novo. Pode descer mais do que eu tô descendo. Tô com o ombro machucado quando eu gravei esse vídeo. Vamos passar agora pra elevação do quadril. A ideia aqui é fazer 30 segundos cada um desses exercícios. Mas você pode, se você aguentar, aumentar pra até um minuto. Vai fazendo um aumento gradual, né? Então, uma vez você faz 30 segundos, a outra coloca mais um pouco, 40, 45, até chegar a um minuto. Nas próximas vezes que você for fazer essa aula. Vamos lá, na nossa pausa ativa. Sobe e desce. Step, levando sua perna lá atrás. Mantenha o abdômen contraído. Mantenha o pé inteiro no step ou no degrau que você estiver usando. Mantendo o pé inteiro apoiado, você evita ficar com dor na panturrilha, tá? Depois do exercício. Só mais um pouco. E agora a gente já vai emendar no afundo de novo. Pernas ali afastadas na largura do quadril. Leva o pé lá atrás e desce. Joelho da perna de trás vai alinhar com o degrau. Lembra disso? E joelho da perna da frente, ele fica alinhado com o seu tornozelo. Próximo exercício é a prancha. Vamos lá, de novo. Segura, mantém a posição. Abdômen contraído. Retinho, não deixe o quadril subir nem descer. Se tiver difícil, apoie o cotovelo. Se ainda tiver difícil, apoie o joelho. Vamos passar para a flexão de braços agora. Desce o peito na direção do chão. Vamos embora. Falta pouco para acabar. Só mais uma. Elevação do quadril. Pernas afastadas na largura do quadril. Leva o quadril lá para cima, alinhando, né? Ombros, quadril e joelhos. Não precisa subir muito. E lembra de fazer uma bolinha com as costas, né? Vai passando vértebra por vértebra no chão. Para subir e para descer. Sentindo aí trabalhar glúteos e posteriores das coxas. Só mais um pouquinho. Já vamos ficar em pé para a nossa pausa ativa. Sobe e desce aí do step. Lembrando o do degrau, né? Lembrando de manter o pé inteirinho apoiado. E já está quase acabando. Só mais um pouquinho. É isso aí, gente. Obrigada. Até a próxima. E aí, conseguiu fazer os exercícios? Curtiu? Então já deixa o seu joinha aí embaixo. Porque isso ajuda no crescimento do canal. Ajuda a disseminar esse conteúdo para todo mundo que está afim de fazer exercício em casa. Ficou com alguma dúvida? Coloca aí nos comentários que eu vou responder. E se ainda não se inscreveu no canal, ocorre, se inscreve. Clica no sininho para receber as notificações. E fica por dentro de todas as novidades que eu vou publicar por aqui. Um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.